Olá meu povo, súmula vinculante número 40, olha só, aqui fala sobre contribuição confederativa. Vamos direto para o enunciado da súmula 40, súmula vinculante 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 5º da Constituição Federal, só é exigível dois filiados ao sindicato respectivo. Confederação é um grupo de sindicatos. O que ele está colocando aqui é o que tem agora, recentemente foi colocado também na reforma trabalhista, que os sindicatos só podem cobrar a contribuição sindical ser autorizado pelo trabalhador. Aqui diz o seguinte, só pode cobrar de quem estiver afiliado a algum sindicato ligado àquela confederação. É isso que diz a súmula, ok? Vamos parar por aqui, é uma súmula bem simples, bem objetiva. Vou colocar aqui na descrição do vídeo uma explicação do julgado, da raça e descendente, para chegar ao enunciado dessa súmula. Espero ter esclarecido. Se inscreva em nosso canal, continue conosco. Há súmulas mais simples, há um pouquinho mais complexa, e aí a gente vai aprendendo. Faltam apenas 16 súmulas para a gente fechar o entendimento de todas as súmulas vinculantes do STF. Fundamental para qualquer concurseiro, advogado, operadoras do direito, e principalmente todos nós cidadãos. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal, viu? Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri